Nas voltas do mar desertos, na taramba aviários, em busca de um inseto, E da terra ao vento, a baleia já avança, mar, os olhos, pro vento, vamos a voar em espança. Vá-lhe a luz, valiai-nos, nas lindas perduras, sorrisos e raios de rameios, da anima e da aventura. Vá-lhe a luz, valiai-nos, nas lindas perduras, sorrisos e raios de rameios, da anima e da aventura. Vá-lhe a luz, valiai-nos, nas lindas perduras, sorrisos e raios de rameios, da anima e da anima e da anima e da anima. Vá-lhe a luz, valiai-nos, nas lindas perduras, sorrisos e raios de rameios, da anima e da anima e da anima. Vá-lhe a luz, valiai-nos, nas lindas perduras, sorrisos e raios de rameios, da anima e da anima e da anima e da anima. Vá-lhe a luz, valiai-nos, nas lindas perduras, sorrisos e raios de rameios, da anima e da anima e da anima e da anima e da anima. Vá-lhe a luz, valiai-nos, nas lindas perduras, sorrisos e raios de rameios, da anima e 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 da anima. Vá-lhe a luz.